600 gemas. Mano, essa borda... Mano! Essa borda da Ranked tá muito horrorosa, cara. Nossa senhora! Que borda feia! Eu não vou usar essa merda nem que me... Já falei, eu peguei GM na Konki. Não vou usar porque é feia. A borda... A grossura da borda de cada... É um braço, uma perna. A borda é grossa. Meu Deus! É a perna do Janus. E o braço do Janus. Daquele boneco de teste. Borda da sucata é pra jogar no lixo. A meta de hoje é testar o Tarru chupado. Porque o... Ativo pra mid não mudou nada, né? Tipo, os ativos padrões. Que no caso é o... Beads e a Edge, né? Tipo, ah, esse aqui... Dá move speed, esse aqui explode. E... Cadê o Beads? O Beads, esse aqui... Vai dar dano de volta no cara... E esse aqui vai reduzir os cooldowns. Esse aqui é muito melhor, sinceramente. Vou fazer o Poseidon Full Power... Pra testar o Tarru chupado. A build da Spen deve estar forte, né? A buildzinha da Spen deve estar forte nos magos. Porque eles buffaram literalmente todas as lanças. Buffou isso, buffou isso, isso e isso. Então acho que vai ser a minha build isso aqui. Ah, não. Acho que nós começamos no verde, né? O verde é o que nasce primeiro. Ou eu tô louco? Vou perguntar. Eu começo aqui? Acho que nós três... No verde... E ele roxo. É, igual ele falou. Eu falei o que ele falou. Mas não usa skill, eu acho. Sei lá. Obrigado, Tobias. Ó, o verde é feito por nós três. E eu e o cupidinho aqui como? Faz o buffzinho aqui. Eu acho que é... Não sei. Não sei se o Rotate vai ser esse. Aí eles vão pro roxo e eu vou pro mid. Começa no cinza. No cinza é foda. O que é de angolar? Ah, achei. Ai, buceta. Dano do caralho dos seus erros. Eu não vou pegar nível 2, eu acho. Não, realmente não peguei nível 2. Ah, esse aqui não nasce ainda, né? Eu tô todo bugado. Indo pro mid-camp, isso aqui nem nasceu o mid-camp ainda. Obrigado pelo resub Murilo. Tamo junto, 4x3 meds de resub no canal. É aquele game estranho, velho. É que quando a gente não sabe de nada é meio estranho, né? Mas é meio legal também. É, como vocês podem ver, o mid ainda tomou no cu. Porque o cara não pega nível 2 e fica só mamando. O mid-camp nasce a 1,30 ou 1,35. Alguma coisa assim. Eu quase tomo no cu. Eu só não morri porque o Osiris chegou. Osiris não, o Erlang chegou. Mas o mid ainda tomou no cu, aparentemente. É, o mid-camp nasce só agora. Mano, o mapa tá muito bonito, né, velho? Olha isso. Olha esses raios de luz. Olha esse mapa. Tomara que nunca mais coloquem neve nesse mapa, viu? Tem um comando aí no título, Mike Love. De duas uma do bagulho do MMR. Ou só vai resetar pra quem tem um elo mais alto, de GM. Ou tá bugado. A segunda opção é a chance maior. Porque vocês conhecem que a gente joga Smite, né? Então acho que a segunda opção é bem mais provável, na verdade. Tiago Álvares. Obrigado pelo seu CRS, mano. Tamo junto. Obrigado pelos quantos meses? Seis meses, é mais pra caralho. Sabi. Eu sei. Provavelmente em dezembro vai voltar com aquele mapa de neve, né? Mas a gente tem uns bons meses até dezembro. Graças a Deus. Acho que é a primeira, porque já liberaram a Ranked. Mas a season passada foi a mesma coisa. Liberaram a Ranked, só que... Liberaram a Ranked, só que liberou bugado. Porque tiveram que fazer outro patch. Gente, dia de patch sempre é bugado. Tava escrito lá, vai resetar a bordinha dos gods. Olha aqui, ó. Bordinha do god, bordinha do god, tá ligado? O gordinho tá puto. O gordinho tá puto. Eu quero ver esse Kraken de fogo meu aqui. Eles nerfaram os oráculos, né? Agora eles são menos tanque. Acho que dá pra fazer mais de boa agora. Ataque o meu target, minha pica. Ataque o meu pica. Ataque o meu pica. Ah, F-Kraken. Veneno. Kraken do veneno. O cara tinha escape ainda. É, que voz peca é isso? Ah, é o Horus de Dragão. Ó, nasceu os bagulho do... Os bagulho bufado. Fui mostrar o Kraken, rapaziada. Ó, nasce florzinha. Peguei a florzinha, peguei a florzinha. Subi duas aqui. Esse negócio, não sei o quão útil vai ser, sinceramente, tá? Esse negócio de pegar os... As oferendas pra isso daqui. Eu sei que o cara que pegar ela vai ganhar um buff que vai ficar seguindo ele, mas eu não sei se... Ah, tem que pegar isso. Se não pegar isso aqui, os caras vão ficar muito mais forte. Não sei se é urgente o que eu quero dizer. Vou fazer Kronos, vou fazer o resto de lança. E depois eu faço o Tahut. O Tahut, esse daqui, ó. Ah, o Tahut, esse aqui, ó. O Nimble. Posso falar o Atlas, né? Atlas é chato, acho que ele não tá. Tem um midge quem pende. me tem um tem um jojo rato azul se dado quando chega no vídeo fodeu é tão cara bombado batendo em They check right lane and your right tower is under attack Oh Ah, tô sem maná. Pega o cozinho dele. Eu vou morrer muito aqui. Recua. Me. Tô sem maná. Fala, rapaziada. Tô sem maná. Porra já eu tô, eu acho. Ó, ainda tá ativado. Eu não lembro de cabeça quando que isso aqui fica ativado, se é pra sempre, se vai ser aleatório. Mas, ó, aparentemente os dois backcamps e esse midcamp aqui. De quanto em quanto tempo que muda. Ó, ativou o bagulho lá. Aí, vem aqui e tem um buffzinho. Acho que o Horus pega, né? É, o Horus pega. Ah lá, aí fica com esse bagulhinho voando nas costas dele. Pô, isso não pegou em mim nem fudendo, viu? Meu, amigo, tomei uma dedada no meu cu. O que eu falei de que os lindos estão fazendo é mid jungle começando o yellow, o solo no blue. O super DC no green e depois vão pro purple. Mas, tipo, o blue não demora a nascer? Eles ficam lá parados esperando o blue nascer? Enquanto o speed já tá feito? Engraçado. Ah lá, ó o buffzinho matando os minions. O buffzinho do Horus matando os minions deles. Não vai indo pra aí. É, o pau tá torando aqui, fi. Ah, é buceta de Horus, velho. Toda hora tá na dedadinha de longe em mim, velho. Tudo uma puta. Quinze mais quinze mais quinze. Bom, esses três itens ficam com quase massa de penetração base. E a cinquenta. Eu preciso de divine? Meditation, tear. Death Toe, preciso. Horusão. O Toth fica toda hora pelas paredes tacando dedado em mim. Gente, eu não sei o que item tá up pra mago. Eu sei que o Toth tá muito bom no Poseidon, especificamente. É esse aqui, ó. E converte o attack speed. Poder attack speed. O fogo esse item faz o suporte. Não consegui esperar a lane que ele tá segurando pro laner, né? Porque ele fica batendo as minas sozinho, querendo ou não. O Toth tem bits. Não, tem aires, quer dizer. Vou jogar uns duelos depois. Eu acho que vou jogar duelos off-life. Precisa pra gravar mesmo. Ah, tá matando todo mundo lá. A porra menor. Hum, tá. Taca tudo. Taca tudo. Não tem mais red buffado, não? Porque só tem os escorpiões pro lado daqui, né? Tem, mano. O Toth bate muito. E, ó, os escorpiões aqui do lado de cá. A gente fez o Toth, só que não buffou o buff nenhum. Vamos jogar um mapa novo? O Slash? Vou jogar mais tarde. O escorpião buffa tudo? Ah! Se fizer esse daqui, buffa todos os buffs do mapa. Vou fazer mais uma lança e depois vou fazer... Tahut já. Vou fazer Tahut upado já. Eu ouvi uma voz. Falou do quê? Do Obelisco. Mano, mandou o Easy ainda. Se tá com esse Toth ele morre. Ele tá sem a Aegis? Segura o meu Kraken de Fogo. Ai, ai. Me pegou no colo, cuzão. Mano, é muito bom jogar no mapa de dia, velho. Puta que pariu. Muito melhor do que jogar no mapa de neve. Ah, na verdade, ó. O meu buff tá buffado agora. O Atos buffado, depois do buff que ele recebeu nesse patch, vai ficar um God bem viável, hein? Ele já era chato de enfrentar, eu sentia? Que o cara que sabia jogar de Atlas estragava o jogo? Mano, esse atarando aqui vai estar imoral. Ah, ele já upou o item dele? Não vale a pena ocupar esse aqui tão cedo não, filho. 10% da defesa física dele converte em defesa mágica. Ele ganha 9 de defesa mágica com aquele item. Vale a pena ele comprar o item e não upar no momento. Tipo, literalmente, o cara tem 90... Olha lá, agora tá com menos defesa ainda. Ele trocou de instância. Ele tá ganhando 7. 7 de defesa... Olha lá. 7 de... Oxi. Esse aqui tem late game, rapaziada. Faz o não. É, ele não precisa estar tanco dão, blindão, tá ligado? Esse aqui não tá puto, filho. Libertem o foda-se. Ele usou a Aegis. Usou, não usou? Usou. Ih, não tá afim de levar a delada de longe não, viu? Oxi, ele tá loucão. Sai! O neco chato que é Atlas, ele gruda em mim e fica... Ah! Sai, a Chief de uma puta! Caralho, é Cassian Poseidon, aparentemente. Caralho, é Cassian Poseidon. You got a friend in me. You got a friend in me. X, rapaz, vai pro seu follow. Muito bem-vindo. Ou bem-vinda. Não sei se é Rafael ou Rafaela. Acho que é Rafael. Aí vai a Rafaela, Lu. Ah, então tu pula em cima. Então toma esse crack, hein? Ô, Tote, seu buceta. Tá sem dash, né? Vem cá. É! Ai, 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 ai. Cala a banga não, cala a banga não, cala a banga não. Eu sou rápido. Agora eu volto e bato em você. Ai, toma. Toma. Ah, socorro. Ah, não. Não para de vir, gente, cuzão. Meu Deus, velho. É Cassian Umiide. Vou tentar root agora. Eu vou upar ele já, viu? Quando eu pegar ele. Eu vou fazer ele pra upar. Acompanhe o Majuane no YouTube também. Aí sim, mano. Bem-vindo aí. Olha a Twitch. Lives todos os dias. E hoje, especificamente hoje, a live vai ser gigante. Vai ser uma live de... Se minha Nath não trollar, vai ser uma live de mais de 10 horas hoje. Só jogando com itens novos da sazão 9. Eu tenho que nadar depois, ver como é que tá. Essa arpia aqui não dá slow mais, né? Vou dar. Vou fazer o teste. Não. Ela não dá mais o slow de attack speed. Ah, filha da puta, cara. Eu queria ter estaltado o ultrapado. Ah, mano. Qual foi? Tava 17 a 11, cara. O jogo não tava perdido pra eles. Bando de broxa. Bando de broxa. Só falo isso. E aí, cara.